Boa noite a todos, bem-vindos ao Sebrae São Paulo, através da ferramenta Web Conferência. Vamos falar sobre um tema hoje de diversas palestras que o Sebrae está ministrando. Hoje o tema é formação do preço de venda no comércio. Por que formação de vendas no comércio? Nós temos vários produtos hoje no portfólio do Sebrae, preço de vendas na prestação de serviço, preço de vendas no comércio, preço de vendas na indústria. O preço de vendas é um dos temas bem demandados pelo Sebrae São Paulo. Nós vamos estar em 40, 45 minutos falando um pouco sobre esse tema que é muito importante. Esse tema também, no escopo do Sebrae, está na área financeira, mas ele envolve também a área de marketing, a área de processo da empresa, porque para a gente mexer com o preço hoje, tanto para cima quanto para baixo, não basta só a fórmula que nós vamos explicar para vocês hoje. Tem que tomar alguns cuidados que a gente vai decorrer, discorrer aqui nesses 40, 45 minutos na palestra. Então assim, o empresário no dia a dia, ele acaba com algumas perguntas sobre a precificação. Qual que é o melhor momento para alterar o meu preço? Devo seguir ou me referenciar pela concorrência? Devo reagir ao movimento desse mercado? Qual é o melhor momento para me alterar o meu preço, tanto para cima quanto para baixo? E nessa palestra a gente vai mostrar para vocês algumas ferramentas ou algumas estratégias que a gente vai mostrar para o meu preço, tanto para o meu preço, tanto para o meu preço, e a gente vai mostrar para o meu preço. E aí fica para o meu preço, pessoal, se melhorou o som para vocês. Ok, pessoal, eu vou trocar de microfone, pessoal, acho que o microfone aqui está com um pouco de ruído, nós já voltamos a nos falar, só um instante, por favor, peço desculpa pelo transtorno. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Alô, alô Me ouvindo Pessoal, estou me ouvindo perfeito Ah, legal então Então pessoal, como eu estava falando para vocês, eu vou começar a palestra novamente Porque tinha uns problemas com o microfone Estava falando para vocês que o tema de preço de vendas no Sebrae é um dos temas bem demandados na consultoria de finanças Por quê? Porque o empresário tem dúvida em relação a alguns aspectos que podem nortear esse tipo de preço Então assim, qual que é o melhor momento para alterar o preço na empresa? Eu devo seguir o preço de mercado? Eu devo trabalhar com um markup bem definido conforme a minha estrutura? Então assim pessoal, é um tema tão importante que ele envolve não só a área de finanças, mas a área de marketing, a própria área de finanças, processos Então eu tenho aqui, tem um cuidado assim, um pouco detalhado sobre a precificação do meu produto, no caso aqui na sanção de comércio, como é que eu devo comprar bem? Como é que eu devo precificar o meu produto e ainda ser competitivo no mercado em que o cliente ele quer praticamente preço baixo a todo momento E a minha concorrência também não me ajuda Eu devo praticar um preço de markup, eu devo trabalhar com uma estrutura reduzida, eu devo seguir a concorrência, eu devo trabalhar abaixo da concorrência Qual que é o melhor caminho para que eu seja competitivo no mercado? Então por isso que eu falei que demanda um pouco da área de marketing também, que não é só briga de preço, pessoal A gente tem que trabalhar com a qualidade no nosso atendimento, a gente tem que agregar valor à marca do nosso produto